Sempre que o papai vai gravar, passa a moto, passa o carro... Quantas pessoas fazem isso, cantam ao vivo, passam o carro e falam, olha o carro passando. Fala Techers, olha só o que acabou de chegar, a plaquinha de 100 mil inscritos aqui do TechZoom. É uma conquista que eu quero dividir com vocês, estou com a minha filhota aqui, a Maria Clara, e ela vai... Fala Techers, fala Techers. Só eu passo vergonha, ela falou. Então, ó, é o seguinte, vamos ver a plaquinha. Isso aqui é uma coisa que eu quero dividir com vocês, porque é uma conquista, não só minha, mas de todo mundo que acompanha o TechZoom. Porque desde que eu criei o canal, foi para levar conhecimento. Isso aqui, né, eu levando conhecimento, isso aqui foi um reconhecimento de vocês aí do outro lado, de vocês, Techers, para eu chegar numa marca tão legal. Isso aqui não quer dizer nada, é só uma placa do YouTube, mas é uma coisa muito legal, deixa a gente feliz. E mostra que o trabalho está sendo reconhecido, está sendo bem feito, e você aí do outro lado está me ajudando, não é não? É. Ó, chega aqui uma cartinha da Susan, que é a CEO lá do YouTube, né, uma cartinha bonitinha. Chega aqui um cartãozinho dizendo parabéns. E o que veio aqui, Clara? A placa. Segura aí. Vamos pôr... Opa, 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 joga a caixa para cá. Joga a caixa. E o que veio aqui? Segura e mostra a placa para eles. Olha. Será que eu vou pôr aqui ou vou deixar no seu quarto? Aqui. Ah, ainda bem, né, que ela não falou para pôr no quarto dela. Esse vídeo é só para agradecer vocês mesmos, porque sem vocês isso aqui nunca teria acontecido. E a Clara está mais feliz do que eu, você está feliz também, hein? É. Ela estava doida para abrir a plaquinha aqui. Stop. Então é isso aí, Techers, obrigado. Segunda-feira eu volto com os vídeos inéditos aqui no canal. E terça e quinta tem vídeo no Instagram também. Então segue o TechZoom aí. Muito obrigado pelo apoio. Isso aqui é um prêmio não só para mim, mas é para dividir com vocês também. Valeu demais. A gente se vê. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí